Ah, esse meu vício maldito, vício de ler comentário nas notícias, putz. Olá pessoal, aqui é o Presguerreiro. Eu acabei de ler esta notícia que saiu hoje no G1. O Quênia queima toneladas de marfim em combate à caça de elefantes. O presidente do país incinerou 105 toneladas de presas de elefantes. Ato simbólico para alertar sobre a caça ilegal dos elefantes. É uma reportagem muito bacana, bem escrita até. Deixa eu ver quem escreveu aqui. É da imprensa francesa, foi traduzida. Mas enfim, a notícia é muito interessante, né? Depois vocês entram aí no site do G1 e leiam. Vale a pena. O que não vale a pena é ler os comentários, sabe? Seis comentários na notícia e me chamou a atenção alguns deles. Eu vou ler pra vocês, fazer comentários nesses comentários. O tal do homem negativo. Haha, o certo era recuperar os elefantes. Vergonha do que o PT está fazendo naquele país. É, PT está lá no Quênia, tá. Se o cara não faz ideia, assim, da importância de se queimar, de se combater, assim, a morte dos elefantes, tudo bem. Dá pra entender. Agora, meter política no meio do comentário. Não faz sentido, sabe? Ainda tem cinco joinhas nisso aqui. O negativado foi meu, tá? Um tal de Olmiro Júnior. Tem que queimar sim. Se eles comercializam os marfins, irá aumentar o consumo. Então tem que queimar sim. Esse aqui, um comentário razoável, coerente, tá? Ele leu a notícia, ele entendeu o texto. Perfeito. Vou dar o meu joinha aqui pra ele. Tales? Pra que queimar? Se já tirou, é melhor usar. Ah, discordo. Esse aqui não leu a reportagem. Porque a reportagem explica o porquê de queimar. Eu negativei ele, tá? E 29 pessoas também negativaram. 12 deram joinha, o que é o absurdo. Tem 12 idiotas que pensam como ele. O Vitor Ferreira colocou aqui burro. Pois é, concordo. O Tales é burro mesmo. E o Kennedy finaliza, né? Exatamente. Sem falar nos milhões de litros de oxigênio consumidos pelas chamas e o gás carbônico jogado na atmosfera. Burro. Pois é. É uma notícia simples, sabe? Se vocês forem ler essa notícia, vocês vão ver que a atitude do presidente do Quênia é interessante. É uma atitude que visa combater mesmo o marfim. Tá tentando preservar seus animais. Porque dá uma fonte de turismo às pessoas visitarem o Quênia para ver elefantes vivos. É legal. Vai ser muito maneiro. Mas, por outro lado, quem compra, quem fomenta esse comércio aí, também tem que parar, né? E é só isso mesmo. Só isso que eu queria falar com vocês. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.